Sim, estou aqui de novo com o programa Rig on Fire. Cara, o negócio é o seguinte, esse pedal que vocês estão vendo aí é o Distortion SDI-1, que é o SDI-1 da Arion. Esse foi, acho que o terceiro pedal que eu tive na minha vida. Eu usei esse pedal no finalzinho, 89 para 90, 91. Eu, antes eu usava esse pedal, porque eu sempre tive essa coisa, todo mundo usava o Distortion da Bose, eu queria alguma coisa diferente para ter um som diferente. Faz o seguinte, eu lembro que na época eu tive esse pedal e eu tirava um puta som dele. Aí eu encontrei ele num, tipo um mercado livre, aqui tem um monte desses lugares que vendem coisas usadas. Encontrei esse cara por 25 dólares no Mercari, chama Mercury, um negócio assim, eu não lembro exatamente o nome. Aí chegou hoje. Aí eu resolvi fazer esse vídeo porque é o seguinte, eu estava curioso, extremamente curioso, porque eu achava que eu tirava um puta som na época. Isso, meu, faz 30 anos que eu não punho a mão nesse pedal. 30 anos. Durante esses 30 anos teve muita coisa no universo da guitarra, no que diz respeito ao equipamento. A minha impressão que eu tive quando esse pedal chegou é o seguinte, puf, vai só uma bosse e eu vou lembrar o quanto equivocado eu estava. Errado. O pedal é sensacional, cara. O pedal tem um puta som e era exatamente o que eu imaginava. Vamos dar uma olhada nele aí. Meu, acabei de pegar o pedal, tipo, testei um pouquinho, pirei e falei, vou fazer um vídeo. O lance é o seguinte, como vocês estão vendo aí, você tem um pedal super simples, você tem level, tone e distortion. Aí você tem aqui, como ele tem duas saídas, ele é estéreo, você tem o direct, na segunda saída o som sai clean, o que é muito legal. E que você pode mandar para outra distorção e ligar o amplificador, é muito bacana isso. E soft ele fica com uma distorção, não mais soft, mas com menos harmônico. Fica com uma sonoridade menos cabeluda, vamos dizer assim. É um distortion mesmo, ele não tem som de overdrive, nem tem som de fuzz. Algumas características muito interessantes são o seguinte, porque a maioria dos controles de tonalidade em pedal, ou ele corta, em um determinado ponto ele corta, ou acresce em uma determinada região de médio-agudo. Aqui é a mesma coisa, porém, de 12 horas para cá, de 10 até, do 10 até 5, vamos dizer assim, ele cresce essa quantidade de agudo, no extremo ele corta totalmente os graves, o que é muito louco, e eu já vou mostrar isso no vídeo, e aqui até o meio ele vai trazendo os graves de volta, vai trazendo mais corpo. Não é simplesmente o corte e o acréscimo de agudo, é louco, funciona de uma maneira louca, vocês vão ouvir. E eu estou extremamente surpreso, meu, o pedal tem um puta som, é muito tight, e até para gente ele rola. Ele é gente fina. Vamos ouvir ele aí. Som limpo. Por que que eu uso essa guitarra, essa jam aqui? Ela tem captador passivo, são dois PATH PRO, e o PATH PRO é um captador de médio ganho, não é um captador de alto ganho. Ele é bem aberto, ele é de alnico, enfim, resolvi usar essa guitarra porque, se eu não me engano, é a guitarra que eu tinha na época. Eu não vou lembrar agora, mas provavelmente eu cheguei a usar esse pedal com essa guitarra, e depois a gente pode ver ele com o captador ativo. Enfim, vamos ver. O som limpo está meio alto. Ele não tem muito volume de saída, primeiro, crítica que eu faria aí, mas ele não tem ruído nenhum. Inacreditável um pedal feito no meio dos anos 80, tem esse puta som ainda. Inacreditável, eu acho inacreditável, eu quero ter um puta som, mano. Tem um som pra metal e pra outras coisas também muito legal. Eu vou formar minha opinião meio que agora, porque eu não testei ele muito, né? Então vamos ver ele em solo, enfim. Mas, mano, pra base de metal ele, assim, é destruidor, mano. Então o som super tight, não embola. Isso é bem curioso. Você põe os agudos no máximo, ó, ele corta os graves. Daqui pra cá ele volta, ó. Daqui pra cá ele volta. 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 Vamos diminuir a distorção aqui. Engraçado, ele começa a ficar embolado com menos distorção. O contrário da baioira dos pedais, cara. Beu, que louco isso. O que já, né? Não é, não recomendaria ele muito, assim, pra uma lance mais blues e mais rock'n'roll. Tem um som bonito mesmo, mas, bom, enfim. Isso é questão de gosto também, né? Pôr o captador aqui no meio. É, não tem um som lá muito blues, né? O negócio é se ele tivesse essa definição com menos ganho. Mas, mano, é animal. Não vejo a hora de ver ele com o captador ativo. Vamos ver. É, eu sou meio magro, pessoal. É, ele é meio magrinho no captador agrônico, né? É, ele tem um som meio estridente, chatinho, nesse captador. Vamos ver, vamos ver em outro captador. Vamos ver no captador ativo. Vamos ver minhas... Vamos ver no captador ativo de Alnico. Alnico, na mesma praia, só que com mais ganho, mais definição. Ele espirra menos os agudos, né? Vamos ver... Vamos ver... Nossa, quanto captador ativo, eu ia ficar com um puta som pra solo. Legal, hein? Super tight. Cara, a quantidade de ganho que esse pedal tem, vocês viram com o captador passivo. É insano. E ainda com uma definição matadora. Mas tem aquela coisa, o captador passivo parece, não sei se é nesse captador passivo, eu podia fazer outros testes, mas eu não vou fazer senão esse vídeo fica muito longo. E quando fica muito longo, vocês já sabem, né? Começa a lembrar meu pin... Vamos ver esse canal 2 aqui, porque ele é um pedal estéreo. Vamos ver ele aqui no canal 2. No canal 2 ele fica, no direct, nessa chavinha aqui, ele fica... Fica limpo. Vocês estão vendo, o pedal tá ligado. E aqui fica um som mais soft, segundo a chave. Bacana, hein? Menos cabeludo, menos agudo, menos harsh. E aqui fica um pouco mais baixo. Pô, puta som, hein? Ficou meio sem peso também, não só meio seguro, né? By the way, muita gente me pergunta assim Aquele riff que você tocou naquele momento, 90% das vezes eu faço todos esses riff na hora, assim Tipo, pela empolgação do momento, porque eu acho mais espontâneo Eu tô ligando esse pedal aonde? Vamos lá Ele tá ligado ali no Explained Model 1, como vocês estão vendo No canal limpo E eu vou pôr um pouco mais de grave pra ver se compensa aí essa falta de peso Que o grave tava no meio, agora eu pus no topo Não mudou porra nenhuma Ou mudou Justiça César Feita e esse amplificador é baseado no Marshall J7800 Logo, ele não vai ter quase grave nenhum depois de 12 horas pra cá Com todo Marshall J7800 Mano, eu gostei muito, cara Que legal, velho Que experiência sensacional Comprar o bagulho de 30 anos atrás Pôr na mesa e falar Meu, que puta som Vamos voltar pro canal O inferno Porque você tem a saída Vamos pôr no canal aqui embaixo Vamos ver o que acontece Mano do céu Inacreditável Inacreditável É o tipo de coisa que você não dá vontade de parar de tocar Semana passada eu fiz um vídeo do G3 Da Rev Amplification E mano, o pedal é animal Obviamente não dá pra comparar Esse pedal tem 30 anos a menos que aquele pedal Mas mano Pelo preço que é Vamos verificar Como é que tá o bagulho lá no Mercado Preso Vamos fazer o seguinte Vamos entrar agora no Mercado Livre Pra livrar vocês de malditos miseráveis aproveitadores desse vídeo Vamos ver se tem no Mercado Livre E quanto ele custa aí pra vocês comprarem aí Porque ele deveria custar uma merreca Se você achar ele no Mercado Livre Olha Tem o Stereo Chorus Que já virou uma hype Depois de um vídeo eu explico aí Aquele custa mais barato que isso Mas o Stereo Chorus tá 600 pau Aí, 600 reais Ah, achei 200 reais E se eu não me engano é novo Porque os caras voltaram a fabricar Essa empresa ela parou de fabricar Se eu não me engano esses pedais em 2000 E eles voltaram em 2011 E é exatamente o mesmo pedal Tá aqui ó 200 reais, cara Ah, novo Pedal novo Se você encontrar usado Ah, achei um usado Por 70 reais Corre lá Novo 200 pau Usado 70 reais Mas não pague mais do que 100 No usado, hein É isso aí Eu só encontrei dois E acho que o novo O cara deve ter mais No estoque Enfim Vamos fazer mais um som aí Pra terminar Porque o bagulho é louco É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí. Bom, gente. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Foi um vídeo meio espontâneo, assim, que eu fiz meio que pra um bagulho ser louco mesmo. E, mano, eu fiz uma puta prestação de serviço público. Como é que chama? É uma prestação de serviço aí que eu fiz pra vocês. Inclusive fazer uma pesquisa aí no Mercado Livre e achar o pedal aí por 70 contos, usar de 200 novo. Eu lembro que eu costumava usar esse pedal ligado numa pedaleira, uma pedaleirinha bem humilde, cara. Tinha um delay, um digital delay da Boss, tinha um chorus, um C3, tinha esse pedal, um equalizer da Boss. E, se eu não me engano, tinha um overdrive de boost, que eu não vou lembrar agora. Era o que eu usava na época, cara. 1989 pra 1990. Porque eu acompanhei alguns artistas com tempo, fiz alguns shows e, enfim... E, meu, era muito legal, viu, mano? Porra, tirava um puta som e, meu, continua sendo um puta som esse pedal. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que você deixe um like. Se você se inscrever no canal, não se esqueça de apertar o sininho para receber as notificações que os vídeos entraram no ar. Dá uma força lá pra nós no Patreon. Não esquece, o link do Patreon está aí na descrição do vídeo. Se você quiser saber como funciona o Patreon concorrer a todo mês, ou quase todo mês, né? A um equipamento novo, entre outros benefícios que tem lá no Patreon. Dá um pulo lá no Patreon, um vídeo explicando tudo. Gente, é isso aí. Então... Ah, não se esqueça aí, galera. Estou recebendo vários, vários e-mails com várias datas pedindo. Ainda não fechei nenhuma data fixa ainda. As datas estão flutuantes, ainda não decidimos. Já tem... Temos algumas datas aí flutupipocando. Depois eu vou divulgar aqui que eu vou estar fechado em quais lugares, quais datas, os horários, etc. Mas, por enquanto, tenho recebido muita coisa. Muito obrigado a todos que estão entrando em contato. As coisas que muito provavelmente vão rolar é Manaus, Rio de Janeiro, algum lugar do Nordeste, que eu não lembro agora. São Paulo vai rolar bastante também. Gente, eu ainda estou com as datas abertas. Então, é só entrar em contato e dar uma corrida, porque tem muito e-mail chegando. Então, é legal você garantir a sua data aí. Se você quer me levar para a sua cidade, voltar aí no Brasil. É isso aí, gente. Vejo vocês no domingo com lendo comentários ou respondendo perguntas. Deixe seu comentário para a gente lê no domingo. Beijo, fui. Deixe seu comentário para a gente lê no domingo com 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 a gente lê no domingo